Não foi um trabalho que surgiu assim, de repente, os primeiros esboços desse trabalho eu fiz justamente na Pan-Americana, quando eu estava estudando aqui, e isso foi ficando também, foi se modificando. Então, para esse Festival de La Luz, na verdade, são dois trabalhos que eu reuni e fiz um ensaio. O trabalho que eu chamo de Tempo Morto e o trabalho Janelas. O trabalho Tempo Morto, eu me autofotografo, transportando objetos do cotidiano, objetos ordinários do dia a dia, de um lado ao outro da imagem. Eu faço depois pequenas montagens e produzi uma série com isso. O trabalho Janelas, basicamente, durante três anos, eu fotografei as paisagens que eu via através das janelas do meu próprio apartamento. Fui reunindo essas imagens, fui arquivando e, em um momento, eu comecei a utilizar esses pequenos fragmentos dessas imagens para fazer algumas montagens. Então, eu reúno tempos distintos na mesma imagem. Eu falo de tempo também e de espaço, porque as imagens foram captadas em tempos diferentes. Embora, às vezes, sejam o mesmo espaço, em tempos distintos. Então, eu reúno pequenas histórias reais, que eu transformo em ficcionais, né, nas minhas imagens. E vou criando essas paisagens inventadas, vamos dizer assim. Eu já participei de outras exposições e sempre aquela surpresa, quando sai a lista dos convocados, que a gente abre a lista e procura lá e vê o nosso nome, parece que a gente tem que ler três ou quatro vezes até cair a ficha e sair comemorando, mas é uma emoção incrível, né. Ainda mais num festival tão importante quanto esse, que acontece a cada dois anos, né, na Argentina. Foi, para mim, uma surpresa e vai ser uma honra muito grande poder participar disso. É o primeiro internacional? É o primeiro internacional que eu participei. Legenda Adriana Zanotto